Corrente elétrica Na vertical, está marcando a corrente Na horizontal, está marcando o tempo Este tempo está sendo marcado em segundos A primeira observação que eu quero que você note É que dentro do parênteses, quando estou falando da corrente Tem um MA O A é amperes, é a unidade medida E esse M significa mili Então, na vertical, os valores são marcados em miliamperes Bom, a pergunta que o texto te faz é Determine a carga elétrica Quando nós estamos falando de gráficos Que envolvem a corrente em função do tempo Já mencionamos em vídeos anteriores Que a quantidade de carga é numericamente a área formada pela curva Ou a área formada embaixo da curva Neste caso, os parâmetros que foram lançados no gráfico Formou uma curva Que está sendo marcada e delineada por essas retas Embaixo dessas retas Tem uma figura geométrica E essa figura geométrica que eu estou achurando para você aqui É um trapézio O texto quer que você calcule qual a carga elétrica que passou Quando ele saiu do tempo zero e chegou ao tempo igual a seis A figura geométrica aqui É um trapézio Ou seja, a quantidade de carga elétrica é numericamente a área embaixo dessa curva Que forma um trapézio E a área de um trapézio Nós podemos calcular Sendo a base maior mais a base menor Vezes a altura e o resultado é dividido por dois Quando eu olho para a base desse trapézio Aqui, ó Ele está saindo do zero e chegando até seis Esse segmento de reta que sai do zero e chega até seis Que tamanho nós temos? Seis De zero até seis, esse segmento tem o tamanho seis Mais a base menor A base menor está aqui, ó E a posição na parte superior dele Sai deste ponto, ó E vai até este Sendo mensurado na horizontal Se tratando isso na horizontal Daqui ele está no zero E aqui ele está no ponto igual a quatro Então este segmento de reta que está aqui na parte superior Que sai do zero Quando eu olho na horizontal E chega até o número quatro Quando eu olho na horizontal Este segmento de reta tem tamanho quatro A altura deste trapézio é marcada aqui na vertical E a altura deste trapézio está saindo do número zero E chegando até o número três de seis De zero a trinta e seis Este segmento tem tamanho trinta e seis Porém na vertical Os números são marcados em milis Então aqui é trinta e seis Vezes dez Elevado a menos três Por que dez elevado a menos três? Porque mili Matematicamente é multiplicado por dez Elevado a menos três E todo esse resultado Está sendo dividido por dois Então a nossa quantidade de carga elétrica vai ser Seis mais quatro Dez Dez Vezes Trinta e seis Vai dar trezentos e sessenta Trezentos e sessenta dividido por dois Resultado Centro e oitenta O que ela faz com a potência de dez? Só estou repetindo Vezes dez elevado a menos três Isso aqui já é uma resposta Porém se você quiser escrever ela em outra linguagem Tirando a potência de dez Uma, duas, três Daria zero vírgula Dezoito Coulombes A que melhor Te agradar Já que não é de múltipla escolha Pode ser A quantidade de carga elétrica Pode ser Centro eitenta vezes dez Levado a menos três Coulombes É uma resposta Ou A quantidade de carga elétrica É igual a zero vírgula dezoito Coulombes O que melhor te agradar Ambas estão certas Espero que você tenha entendido E logo mais estaremos corrigindo as demais questões E logo mais estaremos corrigindo as demais questões E logo mais estaremos corrigindo as demais questões E logo mais estaremos corrigindo as demais questões